A vice-presidente de Relações Governamentais, Sustentabilidade e Comunicação da IDUX, Cláudia Romano, recebeu a medalha Tiradentes da LERJ, a maior honraria do Estado do Rio. A IDUX é um dos maiores grupos de educação superior do Brasil, dona de marcas como a Universidade Estácio de Sá e IBMEC. Ao longo de mais de 18 anos dedicados à educação, Cláudia Romano é conhecida como referência profissional nas relações empresariais e públicas. A homenagem foi fruto de um projeto de lei do deputado Atila Nunes. A Cláudia é uma das executivas, com certeza, mais extraordinárias que eu conheci. Não é o currículo, é o que ela é, na verdade. É uma expressão que ficou banalizada, né, empoderamento, mas ela é o exemplo do empoderamento da mulher. Ela é uma referência no campo dos negócios, no campo da educação, no campo da gestão pública, da gestão privada. Uma mulher extraordinária. Empresários, familiares e amigos de Cláudia prestigiaram a empreendedora e lembraram da atuação dela no fortalecimento da imagem acadêmica, além de incentivar projetos nos setores de esporte, cultura, cidadania e inovação. O presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, ressaltou a importância de Cláudia para o Rio de Janeiro. A Cláudia é um exemplo para todos nós, é uma executiva de primeira, que nos orgulha e que faz muito, muito, muito pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Ela é, além de muito, muito competente, é simpaticíssima e ela encanta todos nós. Então, para nós é uma honra estar podendo homenageá-la. De novo, quem está sendo homenageado, quando a gente faz essa entrega, é a Assembleia, é o Estado do Rio de Janeiro, porque ela é muito competente e ela já contribuiu muito, vai contribuir muito mais ainda para a educação do nosso Estado e do nosso Brasil. A homenageada, que é formada em jornalismo e possui cursos de liderança e gestão integrada, disse que é possível as instituições se desenvolverem alinhando qualidade de ensino com boas práticas ambientais, sociais e governamentais. Eu me sinto muito honrada, porque, primeiro que eu sou muito patriota, eu amo meu país, mas eu sou carioca, sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar toda a comunidade carioca, eu vou fazer e tenho feito isso ao longo desses anos todos, com todo o time da Estácio. Então, uma jornada em evolução, porque a gente não para por aqui, a gente quer cada vez mais fazer o bem e transformar a vida das pessoas por meio da educação, mas também a gente gosta de ir além. Então, a gente faz muita coisa lá através do Instituto da Estácio, onde a gente apoia uma série de ações por meio da cidadania, do esporte, da cultura. E tudo isso é reflexo dos resultados que hoje o presidente André mencionou. E tudo isso é reflexo dos resultados que hoje o presidente André falou.